Olá, glamurosas! Tudo bem com vocês? Agora eu vim com uma tag, tá? Faz tempo que eu não respondo tag. E eu vi essa tag aqui no canal da Priscila, Priscila Moll. Ela tem um canal aqui no YouTube. Ela não me tagueou, mas eu vi essa tag, ela respondendo. Eu gostei muito e eu vim responder pra vocês. E quem quiser responder, fique à vontade, tá? A tag é você no YouTube, tá? E são 25 perguntinhas, então vamos lá pro vídeo não ficar cumprido, tá? Primeira pergunta. Há quanto tempo você grava vídeos para o YouTube? Três anos. Três anos. Eu comecei em 2001, 2001, 2003, 2001. É, três anos. No meu nome, são três anos que eu faço vídeos para o YouTube. É, dois. Que tipo de vídeos são os seus favoritos? Ó, eu gosto de todos os vídeos. Se eu falar que não gosto de nenhum, acho que você está mentindo. Mas os vídeos que eu... Os meus favoritos, preferidos mesmo, são de comprinhas, coleção de maquiagens e... Tutorial, tá? Três. Que tipo de vídeo você não assiste? Ai, eu não sou muito de assistir vídeo. Deixa eu ver. Ó, eu assisto todo tipo de vídeo. Assim, não tem um específico agora que eu não assisto. Deixa eu ver. Assim, de canal, assim, de meninas. Eu guardo todos. Eu assisto todos. Todos. Aqui não tem nenhum que eu não assisto. No momento, eu não estou lembrando. Se eu lembrar até o final do vídeo, eu falo para vocês, tá? É que eu estou olhando aqui pelo computador as perguntas, tá? Quatro. Você se considera viciada no YouTube? Sim. E muito. Eu sou muito viciada no YouTube. Eu só não fico às 24 horas porque metade do dia eu trabalho, né? Tem uma metade do dia que eu trabalho e eu só chego à tarde em casa. Mas se eu pudesse, eu ficava 24 horas no YouTube. Nossa. Você assiste vídeo de pessoas de outros países? Sim. Mesmo eu não sabendo inglês, mas eu assisto vídeos, sim, de outras meninas de outros países. Eu assisto tutoriais, assisto coleção de maquiagem, de comprinhas. Mesmo não entendendo, mas eu assisto. É da hora. Eu gosto. Seis. Você já saiu de algum canal por decepcionar com a pessoa? Olha a sua pergunta. Seis. Você já saiu de algum canal por decepcionar com a pessoa? Não. Que eu me lembre, não. Aqui. Sete. Como você se sente quando não recebe respostas gurus onde você comenta? Ah, tá. Essa é uma boa pergunta, viu? Bom. Como eu me sinto? Eu me sinto péssima. Eu me sinto, assim, inútil. Porque você tá ali assistindo o vídeo da pessoa. Por exemplo, tem até uma. Tem até uma que eu gosto muito. Alice Salazar. Eu não ia falar o nome dela, mas eu vou comentar aqui. E entre outras, né? Mas, que nem eu falo. Eu citei o nome da Alice porque eu... Quando eu comecei a assistir vídeos no YouTube, eu comecei assistindo o canal dela. E nela que eu me inspirei, que eu me inspiro de fazer maquiagem, de fazer tutoriais. E eu gosto muito dela. Mas eu... Uma parte eu fiquei muito triste. Eu até não assisto muito. Assisto, mas não como antes. Eu era viciadona mesmo. No canal dela. Eu só assistia a ela. Assistia um vídeo várias vezes. Porque ela é muito engraçada. E... Quando eu comecei a comentar, eu via que ela não respondia. Eu até entendo que ela não consiga responder. Porque são muitos comentários. Mas tem a parte lá da aprovação dos comentários, né? E... E eu via que meu comentário não... Não era aprovado. E eu mandava vários recados, várias mensagens num dia só pra ela. E ela não aprovava. Então, eu fiquei muito chateada. Muito chateada mesmo. Até hoje, estou muito chateada. Por ela não... Pelo menos aprovar, né? O meu comentário. Contando que ela aprova o comentário de outras meninas. E o meu... Eu queria saber. Inclusive, teve até uma mensagem. Hoje eu não mando mais. Porque eu desanimei. Mas antes eu mandava mensagem. Por que você não aprova o meu comentário e tal? Mas tudo bem. Oitava. O que você diria as pessoas que desejam fazer vídeo no YouTube, mas não tem coragem? Olha. Essa também é outra pergunta boa. Essa é a oitava. As meninas que... Tem muitas meninas que fazem o canal só pra assistir outros vídeos de outras meninas. Então, tem muitas meninas que tem canais há 3, 4, 5, 7 anos, mais do que eu. E não posta um vídeo. Só assiste. Só faz o canal só pra assistir os vídeos de outras meninas. Então, essas pessoas que não tem coragem. Tentem. Coloca a câmera. Grave sozinha. Se você tem vergonha de alguém, grave sozinha. Eu sei que é estranho falar sozinha com uma câmera. Você fica até com vergonha. Mas faz um vídeo de apresentação. Um começo. Só um começo. Um vídeo de apresentação. Eu falo o seu nome. Falo o que você gosta. Falo o que você já vem há muito tempo assistindo vídeo no YouTube. Faz um vídeo de apresentação pequeno. Eu acho que a primeira vez é meio esquisito. Você vai ficar um pouco sem o receio. Vai ficar com vergonha. Isso é normal. Mas com o tempo. Quando vier o segundo, terceiro, quarto vídeo. Você já vai estar desinibida. Você já vai estar extrovertida. Você vai estar já íntima da câmera. Com as meninas do YouTube também. Você já vai estar íntima. Então, é um começo. Um pequeno vídeo de apresentação já é um começo. Já é o primeiro passo. Então, façam assim, tipo... Vão gravando várias vezes. Se você errar, volta. Se errar de novo, volta de novo. É assim que começa, tá? No erro que você vai vendo. Mas muitas meninas que assistem o meu canal, por exemplo. Tem muitas delas que não fazem vídeos. Tem a Gra... A Angela Ravanello, ela já está... A Ravanello. Ela já está gravando vídeos. Estou super feliz. Tem muitas meninas que não gravam. Então, meninas que assistem o meu canal e outras gravam. Tentem, vocês vão gostar. Tá? A nona. Como você divulga o seu canal? Ó. O meu canal, eu divulgo ele no Face, né? E tem um blog também, só. E falo pra algumas pessoas do meu serviço. E é assim. Só pelo Face mesmo. O que você... O que programa... É a décima. O que programa você usa pra editar seus vídeos? Ó. Antes eu usava o editor iMovie. Que é esse que eu perdi. Agora eu estou usando o Windows Live Live Movie Make. Que é próprio do Windows. Tá? E pra falar a verdade, eu gosto e não gosto desse editor. Deste programa. Porque se você faz um vídeo muito comprido. Ele não edita rápido. Não passa rápido pro computador. Pro YouTube. Então, eu tenho que... Se o vídeo for muito longo, eu tenho que dividir. Então, é uma vantagem e uma desvantagem nesse programa. Mas eu gosto dele. Vou tentar baixar o outro pra mim. Que eu já estava acostumada com o outro. É a décima primeira. Você responde a todos os comentários? Sim. Quem falar que não responda a todos os meus comentários. Vai estar mentindo. Eu respondo todos os comentários. Todos. Nem que for pra falar um oi. Eu comento. Gosto de responder todos. Não gosto de deixar ninguém esperando. Porque é o oi isso aí. A pessoa tá ali assistindo. Tá gastando um tempinho. Um tempinho ali pra estar assistindo o seu vídeo. Tá gastando o seu tempo pra fazer um comentário. E o que eu posso estar retribuindo é estar respondendo pra essas pessoas. Então, eu respondo todos os comentários sim. Décima segunda. Você compra coisa só pra fazer vídeo de comprinhas? Não. As coisas que eu compro, eu uso. Tem muitas que eu não uso mesmo. Porque como eu tenho muita maquiagem, então eu não sei o que usar. Mas a maioria das coisas eu uso e aproveito e faço vídeo de comprinhas pra estar mostrando as coisas que eu comprei, que eu gostei, que eu achei mais em conta. Tem muitas pessoas, eu acho, que a maioria fazem compras pra usar as coisas sim e fazer as comprinhas, lógico, né? Se o... É a décima terceira. Se o YouTube acabasse, você sentirá saudade de alguém especial? Sim. De todas que assistem o meu canal. Eu não vou falar uma pessoa só. Porque vai ser muita sacanagem, né? Mas se o YouTube acabasse, eu sentir saudade. Em especial de todas as meninas que me seguem, que postam comentários, que cliquem em gostei. Até as que não gostei também, que favoritam, que não favoritam. Então eu senti falta de todas. Você é autêntica nos vídeos ou faz tipo? Eu sou autêntica. Eu sou eu mesma. Eu não fico fazendo drama, fazendo... Então, isso aí pra mim não rola. Você compra produtos indicados no YouTube? Sim, compro. Compro... Agora eu tô comprando mais ainda, mas compro bastante coisa sim. Não compro tudo que a pessoa fala, né? Mas alguma coisa eu compro até experimentando. Décima sexta. Seu cantinho de maquiagem. Você sempre teve ou se inspirou no YouTube? Bom, pra falar a verdade, eu nunca tive um cantinho. Aliás, pra falar a verdade, eu não tenho um cantinho de maquiagem. As minhas maquiagens onde eu guardo é no guarda-roupa. Onde ficam guardados é no guarda-roupa. Uns dois pedacinhos que eu tenho no meu guarda-roupa. E eu coloco minhas maquiagens lá. Eu ainda não tenho um cantinho. Breve, breve. Terei um cantinho, se Deus quiser, na minha casa nova. Novidades por aí. Não vou falar mais nada. Mas logo, logo, vou ter um cantinho. Pra chamar de meu. E eu me inspirei também no YouTube. Pra fazer um cantinho. Se eu me inspirei, sim, no YouTube. Tá? Se não fosse o YouTube, eu não ia ter um cantinho, né? Se você só pudesse postar um último vídeo no YouTube, que vídeo você faria? Ah, um vídeo de despedida, né? Um vídeo de despedida. Ah, eu ia fazer um pouco de tudo. Ia fazer um vídeo de make. Um vídeo de comprinhas. Favoritos. Um vlog. Eu nunca fiz um vlog. Ia fazer um vlog. E um vídeo de despedida. Ia fazer cinco, dez vídeos em um. Décima, sétima. Se você... Essa aqui eu já respondi. Décima, oitava. Sente duas coisas que te irritam no YouTube. Falsidade e ignorância. Ignorância. Duas coisas que me irritam. Falsidade e ignorância. Décima, nona. Sente dois produtos que você comprou por causa do YouTube. Nicks. Nicks. Deixa eu ver. Nicks e Maybelline. É. Só um minutinho, meninas. Voltei. Deixa eu ver aqui. Sente dois produtos. Já falei. Sente dois motivos que te levam a se inscrever no canal de uma pessoa. Primeiro, eu me inscrevo porque a pessoa se inscreve no meu. Tá? Então, é tipo uma retribuição. E... Pelos vídeos. Então, por ela ser inscrito no meu canal. E pelos vídeos que eu gosto. E eu não quero perder. Então, eu me inscrevo pra sempre estar vendo o vídeo dessa pessoa. A... Vigésima primeira. Você fica triste quando recebe que seus seguidores não deram dinheiro no seu vídeo? Ó. Você fica triste quando percebe que seus seguidores não deram dinheiro? Sim. É. Muitas das vezes, você nem... Às vezes, eu nem... Eu nem ligo muito pra isso, não. Mas... Na... 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 Na verdade mesmo, eu... Eu fico um pouco triste assim. Quem é que não fica, né? Décima segunda. Você sente falta de alguma seguidora que de repente deixe de comentar os seus vídeos? Sim. Sinto falta, sim. Porque é uma pessoa que sempre tava ali comentando. Clicando em gostei. Falando alguma coisa e de repente some. Então, você fica um pouco triste assim. Você sente falta. Vigésima terceira. O que você acha das pessoas que pedem inscrição, joinha, compartilhamento de seus próprios vídeos, mas elas mesmas não fazem isso com seus colegas de YouTube? Ó. São pessoas que só querem ganhar o seu joinha e pedem que você se inscreva. Então, é... E pedem compartilhamento. Então, eu acho que são pessoas que falam uma coisa e não fazem, né? Qual produto você mais indica no YouTube? Ó. Qual produto mais indico são base e sombras? E a décima quinta, que é a última. Cite algumas coisas que você já viu no YouTube e você discorda. É... Pessoas que pedem pra se inscrever. Ah, e se inscreve no canal que eu vou retribuir. E isso aí a gente faz de livre e espontânea vontade. Não precisa ninguém pedir. Ainda mais se eu gostar do canal. E... Eu acho que é isso, né? Bom, meninas. É isso. Eu me atrapalhei um pouco nessa pergunta aqui na décima terceira. Deixa eu ver quanto. Na décima terceira, que é o que você acha das pessoas que pedem inscrição. É isso. Eu não gosto. Eu não gosto. Mas... Já fiz muito da pessoa pedir eu ir lá e me inscrever. Mas muitas que pedem eu não... Que só vai no meu canal só pra divulgar o canal dela e falar. Ah, e se inscreva no meu. Então, é isso mesmo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tag. E fiquem à vontade também em responder, tá? Um beijo, glumulosos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.